Fala, companheiros de Fit21, tudo bem? Estamos encerrando a nossa primeira semana de Fit21 e eu tô aqui pra fazer um fechamento com vocês aí sobre como estão os nossos hábitos. Como que foi essa primeira semana aí pra você? Você conseguiu identificar aí o que foram as suas metas alcançadas? O que você conseguiu conquistar? O que de repente são os pontos que você precisa melhorar na sua rotina? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho disso. Se você utilizou o nosso controle de hábitos, vai ficar mais fácil de você entender o que a gente vai falar aqui, tá? Se você não fez, não teve oportunidade, faltou tempo. Ainda dá tempo, cada folhinha dessa é pra uma semana. Essa daqui foi a primeira semana. Então você tem a oportunidade de mais duas semanas de fazer isso, tá? Então veja esse vídeo até o final pra você entender o que fazer com isso daqui, ok? Então vamos lá, pessoal. Quem preencheu, quem utilizou essa folhinha, provavelmente deve ter conseguido identificar algumas coisas. Então quando você tem um papel na mão e você utiliza ele, você visualmente tá trabalhando com isso, escrevendo naquilo, o seu cérebro ele tá registrando tudo aquilo e consequentemente alguma conclusão você tirou, tá? Então o que eu gostaria que vocês fizessem ao final dessa primeira semana e pensassem para a próxima semana? Que vocês identificassem quais foram três conquistas que vocês tiveram, três metas que vocês alcançaram, independente de qual seja. Seja se você conseguiu seguir o programa, aí arrisca, se sua digestão melhorou, por exemplo, né? Você viu ali, foi marcando ao longo do tempo que seu intestino tava funcionando. Se você conseguiu melhorar suas horas de sono, seja aumentar ou reduzir, ter mais produtividade, a gente vai falar disso. Se você começou a ler um livro, uma baita conquista, se você já não lia. Então eu queria que vocês escrevessem no campo de metas alcançadas, três metas que vocês alcançaram, tá? Com certeza teve. Se você se entregou para o projeto, para o programa, e tá ali disposto a realmente mudar, eu tenho certeza que sim, porque se concentrar nesse programa, lembra que a gente já falou que você já está acima da média, porque você deu o primeiro passo para fazer uma mudança em você, seja ela, qualquer que seja, pequeno ou grande, enfim. Qualquer mudança é uma mudança, estar em movimento é muito importante. Ok? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês... Ah, então vamos lá. Falando de três metas alcançadas, e eu queria que vocês também anotassem, refletissem sobre pontos que vocês precisam melhorar e vocês se comprometessem com três ou pelo menos um a melhorar na próxima semana, tá? Então vamos lá. Três metas alcançadas, três conquistas que vocês tiveram e três pontos que vocês precisam melhorar. Eu vou compartilhar o meu com vocês aí. Então... E vou compartilhar um pouquinho de como foi a minha... Essa minha jornada na semana 1, tá? Então bora lá. Não reparem essa... Aí, boa. Nossa, tem uma luz na minha cara aqui, mas se eu não colocasse essa luz vocês não iam conseguir me ver. Então vamos lá, pessoal. Vocês estão vendo aí? Essa é a minha folhinha de controle de hábitos da primeira semana. A gente começou aqui, ó, tá vendo? Na quarta-feira. Anotei aqui dia 1, tá? Então dia 1 de 21. Então eu... Essa folhinha eu passei a limpo, tá, pessoal? Pra vocês. Porque a primeira tava um garrancho. Então depois eu vim passando a limpo aqui, tá? Então... Alguns pontos é que eu queria que vocês observassem antes da gente começar, tá? Então eu complementei essa folhinha com algumas coisas. Como eu sinalizei pra vocês lá no primeiro vídeo. Se você tem alguma coisa que você gostaria de trabalhar ao longo desse programa, pra que isso se tornasse um hábito ou melhorar algum hábito, falei, faça uma anotação, coloca mais um campo, mais uma caixinha aí pra você ir acompanhando. No meu caso, eu coloquei dois pontos aí. O primeiro é esse que tá pequenininho aqui embaixo do livro, da MD, né? De meditação, né? E eu não tenho prática de meditação. Meu intuito não... Não é ensinar vocês a meditarem. Eu estou aprendendo também. E pra mim a meditação é basicamente eu parar um, dois minutinhos, respirar fundo, ter a consciência ali de que eu estou parado e não pensar em nada. Só na minha respiração. Isso já traz uma calma, uma tranquilidade, muito legal pra mim. Então funciona muito pra mim. Comecei a fazer isso com frequência agora no programa. Antes eu não tinha esse hábito. Eu, às vezes, ao longo do meu dia, eu parava ali um, dois minutinhos pra respirar fundo, né? Porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um pouco ansioso. Então, enfim. Então, quais eram os meus principais objetivos no início do programa? Lembra que eu falei pra vocês? Era mudar um pouco a minha rotina. Eu tenho a rotina um pouco invertida, né? Então eu trabalho até muito tarde. Minha jornada vai até muito tarde. E, consequentemente, eu não conseguia levantar cedo pra que eu conseguisse ter um dia mais produtivo, principalmente pela manhã ali onde tudo acontece e onde você manda os seus primeiros estímulos, o seu primeiro registro pro seu cérebro do que você quer pra aquele dia. Então, o meu principal objetivo era esse. E o hábito de leitura também, que eu já tinha, obviamente, mas eu quero acelerar esse processo de leitura. Então, o que eu observei aqui? Ao longo dos dias, eu fui colocando quais eram as minhas dificuldades, tá? Eu não vou entrar no detalhe de cada um, mas quando eu parei pra observar aquilo, aqui, o que eu queria que vocês reparassem? Quais são os meus principais pontos de melhoria? Meu número de refeições, se vocês repararem aí, em quase nenhum dia eu consegui cumprir com todas as minhas refeições, então, às vezes, eu não conseguia fazer a minha ceia, às vezes, eu não conseguia fazer um leite na tarde e talvez, se eu não tivesse registrado isso, eu não conseguiria ter essa visualização, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eu não consegui cumprir com o número de refeições que eu precisava, tá? E o segundo ponto, a minha jornada de trabalho, que ela, isso não é um exemplo pra ninguém, porque se você tem uma jornada de trabalho que ela é muito longa, muito provavelmente você não está sendo produtivo. Dá pra melhorar isso, tá? Isso é um ponto de melhoria grandíssimo. Então, você consegue reduzir sua jornada de trabalho sendo muito produtivo ou mais produtivo ao longo daquele período. Então, eu não me orgulho de trabalhar assim. Ontem, por exemplo, a minha jornada de trabalho foi 17 horas de trabalho. Eu fui das 8h30 da manhã até as 2h, 2h30 da manhã. Isso significa o quê? Que eu sou extremamente improdutivo em alguns momentos. Eu perco o foco do que eu estou fazendo pra fazer outra coisa. Então, se eu não tivesse feito isso daqui, eu, consequentemente, não teria essa esse entendimento, essa reflexão, essa visibilidade. Então, pra mim, esses foram os dois principais pontos. Eu vou fazer o mesmo que eu recomendei pra vocês e vou colocar aqui mais um ponto que é com relação ao meu hábito matinal. O outro hábito que eu também queria implementar era, como eu falei, de acordar mais cedo. Então, se vocês forem reparar aqui, eu consegui colocar uma rotina de acordar cedo e fazer a minha programação matinal. Cuidar de mim e pensar no meu desenvolvimento pessoal. Então, a grande maioria dos dias eu acordei 5, 5 e meia da manhã dormindo uma média de 5 horas, 5 horas e meia aqui, tem dia que eu dormi 7 horas, 6 horas. Só que, pessoal, a grande diferença, eu tô lendo um livro que fala exatamente sobre isso, que é o Milagre da Manhã, só que a grande diferença é que eu acordei com vontade de acordar. E aí, quando você vai dormir com essa vontade de acordar pra você fazer algo pra você, seja ler um livro, tomar um café da manhã com calma, você não acordar com aquela agitação, aquela velocidade do dia, eu tô atrasado pro trabalho, tem que correr, levo pra minha escola, não sei o que e tal. Quando você consegue fazer isso, parece que muda a chave. Antes eu acordava muito cansado, eu dormia 6, 7 horas, às vezes 8 horas e eu acordava cansado e parecia que o dia não vendia. ao longo dessa semana, eu dormia uma média de 5 horas, acordava 5, 5 e meia da manhã e eu não tinha nenhum problema de indisposição. Em praticamente todos os dias eu acordei antes do relógio despertar. Eu programava o relógio pra 5 e meia da manhã, era 5 e 20, 5 e 10, eu já tava despertando. De verdade, isso foi uma transformação incrível, é real. Depois, se vocês quiserem bater um papo comigo pessoalmente sobre essa minha experiência, conversa em que vai ser, venham me procurar que vai ser bem interessante. Então, essa foi uma das metas que eu alcancei. A minha rotina matinal, isso fez muito bem pra mim, eu tô me sentindo muito mais produtivo, tô me sentindo muito mais disposto, né, agora eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui, são 11 horas, eu tô aqui na tribo, como vocês podem ver, e tô super tranquilo a princípio. Vamos ver a hora que eu for deitar, né. Hoje, por exemplo, eu falhei com a minha rotina, né, então é importante essas anotações porque aí você tem essa consciência. Por que eu falei com a minha rotina? Porque ontem eu fui dormir duas e meia da manhã, eu fui improdutivo ontem, isso fez com que eu não conseguisse fazer algo que eu gosto pela manhã, que era acordar cedo, ler um livro, fazer minha meditação, tomar um café da manhã com calma, enfim, cuidar de mim, eu não consegui fazer isso. Então, eu me auto-sabotei nesse momento porque ontem eu fiz uma jornada muito louca. Então, esse controle de hábito serviu pra isso, pra eu ter essa consciência. outra meta que eu alcancei, né, então eu coloquei aqui, leitura, o livro que eu recomendei pra vocês e que eu me comprometi, tá aqui, ó, Milagre da Manhã, eu já tô quase finalizando ele, a gente tá no sétimo dia, oitavo dia de projeto, né, e eu já quase finalizei o livro, provavelmente em dez dias, metade do programa eu vou ter finalizado o livro. O meu desafio agora é ler dois livros nesses 21 dias. Então, eu coloquei aqui, minha meta alcançada, leitura. E a outra meta também que eu alcancei é redução das horas de sono, aumentando a disposição e a energia, ou seja, eu estou dormindo menos, isso não está afetando. Só que não adianta você querer fazer isso tipo, vou dormir agora, vou dormir e vou acordar às quatro da manhã, mas se você não mudar a forma de você pensar. Você precisa mudar a forma de você pensar, você precisa pensar que você vai acordar ali pra ter um momento prazeroso pra você. Não é algo fácil. Primeiro, no segundo dia não foi algo tão fácil. No segundo dia já foi, porque eu senti que no primeiro dia que era possível, que eu dormi super pouco e estava super disposto, no segundo dia eu já acordei mega motivado. Beleza, pessoal? Então, ó, três pontos que você precisa melhorar pra próxima semana e três metas que você alcançou. Então, se você não está utilizando essa ferramenta poderosíssima que a gente trouxe pra vocês, inicialmente foi desenvolvida pela Vanessa, a nossa Nutri, e a gente ajustou pro nosso programa, façam isso, pessoal, porque isso daqui é realmente transformador. Eu espero que vocês estejam gostando do programa, eu espero que isso realmente verdadeiramente esteja transformando os hábitos de vocês. Depois comenta aqui, de repente, com a gente, seja aqui no vídeo ou seja lá no nosso grupo de WhatsApp, o que foram algumas das metas que você conquistou aí, ou até de repente o que você precisa melhorar, se você conseguiu entender aí onde você se auto-sabotou, pra gente poder também justamente se ajudar, discutir sobre isso, beleza? Então, conteúdo do dia de hoje, essa reflexão sobre o fechamento da primeira semana, amanhã tem mais conteúdo, foco pessoal, que são 21 dias, e vocês podem ter certeza que se vocês se entregarem, se comprometerem nesse projeto, esses 21 dias vão ser muito transformadores pra vocês, beleza? Obrigado pela confiança de vocês, pela interação, pelo feedback, que tá sendo muito legal, e eu tenho certeza que é o final desse projeto, a gente tá plantando ao longo desses 21 dias, e se a gente não planta, a gente não colhe, então eu tenho certeza que no final desses 21 dias a gente vai colher muita coisa legal, beleza? Valeu, gente, obrigado mais uma vez e nos vemos amanhã, nono dia, hoje é o oitavo, é isso aí, nos vemos amanhã, valeu!